Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras trava a renovação e rivais podem assinar de graça com Dudu. Devido a este motivo, Dudu pode reforçar os rivais, já pensou o craque Dudu no Flamengo ou no Atlético Mineiro. A negociação da renovação do contrato entre Palmeiras e Dudu segue estagnada. Desde a reunião na semana passada, encerrada sem que houvesse acordo sobre o número de jogos que levaria a um terceiro ano automático de contrato, as partes não voltaram a se reunir e há um impasse, conforme apurado pelo All Sport com as duas partes. Esse é o único entrave para que o jogador célebre um novo vínculo até o fim de 2025 com renovação automática para 2026. O atual contrato de Dudu termina no fim de 2023, o que permite ao jogador assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho do ano que vem. O Palmeiras aguarda para definir a renovação de contrato do atacante Dudu. A cláusula oferecida pelo Verdão para a prorrogação automática do novo vínculo gera divergência desde a semana passada. Pessoas do Palmeiras se incomodam com a demora para definição e entendem ter acordado todos os termos para a renovação, que manteria o atacante entre os principais salários do futebol brasileiro. Hoje com 30 anos, Dudu deve permanecer no clube até ficar perto de completar 36 anos, se assinar o novo contrato. Em entrevistas recentes, o Camisa 7 afirmou o seu desejo de encerrar a carreira no clube. E você torcedor ao viverde? O que acha? Palmeiras renova com Dudu, ou aceita vender Dudu? Deixe sua opinião nos comentários.